Olá pessoal do grupo Motos Baixadas de Leilão Estamos fazendo aqui a revisão e funcionamento da Motos Sundau Max 2008 anunciada Então estamos fazendo um vídeo aí só para comprovar que o motor está funcionando, ok? Dá uma olhada aí, ó Dá uma piadinha Só mesmo para mostrar e conferir que o funcionamento está perfeito Foi trocada a bateria, trocado o óleo, revisado e conferido o motor Está na mamadeira aqui, só para o funcionamento, tá? Então interessados, contactarem o Prefixo 31 Fone 98648 5098 A gente vai terminar aqui lavando, montando e colocando as peças, ok? Maiores interessados, é só contactar